e vai estar sempre em dúvida sempre em dúvida mas eu não sei se é melhor, se é pior eu falo muito isso escolhe e vai aí fica mandando aquelas perguntas lá na caixinha eu falo, meu filho escolhe e racha vai pra cima daquilo depois a vida é sua se você achar que não tá bom, muda faça melhor, sei lá perfeito, Paulo o Paulo, o Sérgio mandou um super chat aqui, o Sérgio Bezerra, que tá sempre com a gente aqui na Elite 1000 ele perguntou, ele falou aqui já vi que é de São José dos Campos que lindo histórico, mas por que escolheu engenharia? vou contar agora, vou contar agora foi mal, Cacá, eu sou muito ruim de tempo que é isso, cara essas histórias aí é bom ouvir do coração mesmo, cara sem estar preocupado com outra coisa, vale muito a pena legal, Cacá, se ficar um cara só na live aí valeu a pena, que esse cara vai ouro em pó com certeza Cacá, então beleza, vamos lá sem rodeios agora, né até falei pra você, né pô, Cacá, será que vou ficar falando mesmo? porque às vezes tá distante da galera, né às vezes o cara, pô, nem passou no concurso e tal aí tu falou, não, cara, conta e tal enfim, eu acho que muitos assim como nós, cara vão se identificar com os instrutores essa que é a verdade, né vai chegar na SpaceX vai chegar na AMAN você vai ter contato com militares mais antigos que vão compartilhar com vocês as experiências que eles tiveram e cara, você vai se identificando você vai se identificando com o perfil daquele instrutor você começa a se identificar com a maneira que ele fala com a maneira que ele é começa a se enxergar, né pô, cara, eu sou parecido com esse cara pô, eu penso mais ou menos a ideia desse cara aí depois você vai ter contato com as armas porque tem as palestras tem, se tira serviço com o pessoal mais antigo tem as manobras escolares que a gente também tem contato enfim, tem muitos momentos que você vai estar em contato com um camarada de determinada arma e cara, e você vai estar o tempo todo trocando ideia você vai construindo, né uma impressão sobre aquela atividade é, o cadete fala da realidade da academia que ele não se formou ainda e o oficial fala da realidade da tropa do que ele já passou do que ele vivenciou então assim, pra mim foi dois pontos acho que esse que é a influência dos instrutores e o segundo, cara que é aquela palavra eu não falei, eu trabalhei com obra, né ridículo, mas cara era uma motivação, assim eu trabalhei com obra, cara eu, pô, que servente pedido tava com o pai então eu acreditava que de alguma maneira eu já tinha algum contato porque a engenharia a gente tem as não é ramificação mas a gente tem as vertentes a vertente de construção a vertente de combate então a vertente de construção era uma palavra que eu identificava porque, pô, eu já tinha trabalhado com meu pai e falei assim, pô quando eu estiver nessa vertente é algo que eu já vou me sentir mais familiarizado né eu tinha vontade de trabalhar na Amazônia e a engenharia ela tem um papel muito forte na Amazônia de levar a integração desenvolvimento de obra e ao ouvir a história dos instrutores aquilo me fascinava aquela possibilidade dos, sei lá dos bancos escolares de me imaginar caraca imagina um dia pô, eu vivenciando isso que esse camarada tá falando aí passar o sadismo, né passar esse sanhasco que tá passando que, pô, é ser mensagem, né é isso, o cara dividia a realidade e na Amante é muito aquela parada ah, engenharia é pau ou não sei o que lá aí o maluco ele quer sempre o mais de boa é ah, não pô, é o pau então eu já não vou ah, pô, serve lá na Amazônia serve no sul aí o cara pô, eu sou do sudeste ah, então eu já não vou eu vou voltar pra casa enfim todas as dificuldades que a galera apresentava pra a engenharia pra mim não eram eu não tinha dificuldade de morar no sul de morar na Amazônia de morar no interior de trabalhar no sol de, cara não tinha dificuldade de nada então aqui pra mim não era nenhuma limitação e pelo contrário eu acreditava que aquilo ia me crescer entende como profissional como homem e tal e eu queria encarar aquela parada essa que é a verdade o cara fala pô, é a pau beleza é isso mesmo então beleza vamos pra lá vamos viver essa parada tô pronto e foi isso, entende foi essa parada foi a experiência com os oficiais e essa possibilidade que eu via na engenharia de ser muito muito diversificada sim abrante várias objetividades o cara trabalha na construção o cara trabalha com mergulho o cara trabalha com ponte o cara trabalha com estrada o cara enfim falar em mergulho você fez ano passado um curso de mergulho foi do exército eu falei cara, é impossível ser infeliz na engenharia porque, cara são muitas frentes eu posso atuar e uma delas eu vou ser feliz muito legal cara muito legal eu vou ser feliz 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 Obrigado.